Black Cedis Doutor, pressão O trator da brigadeira Vem, vem Mas um dia todo o meu corre Atrás do progresso, fazendo o meu Sem querer atrasar o lado de ninguém Há um tempo atrás tive que aprenda A viver mais esperto, com a milantrage Das pessoas, eu sei quem é quem Sei que tem muitos torcendo pra ver O meu fracasso, mas não vai ver Porque quem cuida de mim não toca Então melhor ficar de boa Aí do seu lado, porque se vir Na contra, você vai tomar sacode Hoje eu meto marcha, correndo atrás Do meu sonho, a felicidade É ver minha família bem Lembro quando a nave na garage Era um sonho, hoje eu tô no toque Da minha missidência Sessão de estúdio, hoje vou até de manhã Chamando atenção Até de quem não é meu fã Hoje é sabadão, posto a foto No Instagram, essa bebezinha Que é a célula da maçã Que eu sei, ela quer sentar Que o pai tá forte Com o bolso cheio de balote Vem na house com as amigas Que fala que é fã Quem fica é remoada Vem com bons No Insta ela se esconde Fica tranquila E bebê do sassa amanhã Então vem jogando Sua foguenta Que eu vou te dar vácu Vap, tu senta em câmera lenta Então vem jogando Sua foguenta Que eu vou te dar vácu Vap, tu senta em câmera lenta Tu senta em câmera lenta Tu senta em câmera lenta Contando as notas com meus mano Parte mais um show Joga esse cachê na minha Pegue aí que fica bom Lembrou do tempo que era sonho Lá não começou Ninguém dava porra nenhum Hoje eu tenho dó Olha onde nós chegou Deus abençoou Godão cravejou Lembra do tempo dos perros Que nós passou E pra chegar até aqui Neguinho nós já ralou demais Hoje eu só sei fazer dinheiro Oh, hoje ela chama de amor Me pode implorar que eu não vou Me pode implorar que eu não vou Não vou, não vou não Black CTS Black CTS Doutor Pressão O Trator da Brigadeira Essa novinha tá maluca Tá ficando esperta Tá fumando um skunk Dentro da suíte dela Do baile nós tem a senha Pra te conquistar Só tem hora pra começar Mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca Tá ficando esperta Tá fumando um skunk Dentro da suíte dela Do baile nós tem a senha Pra te conquistar Só tem hora pra começar Mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo Perigo com os amigos, comarrado e maluqueiro e posturado O equidorante também é importante, eu dei muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado, quer tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura, equidorante Quer passar a noite comigo, vou te levar pro teu quarto pra fazer muita fumaça de escândalo Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo com os amigos, comarrado e maluqueiro e posturado Cintura ignorante também é importante, eu dei muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado, quer tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura, equidorante Quer passar noite comigo, vou te levar pro meu quarto pra fazer muita fumaça de skunk Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana, carro importado, quer tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura, equidorante Quer passar noite comigo, vou te levar pro meu quarto pra fazer muita fumaça de skunk Aham, aham, aham Vai que, vai que, vai que, vai Vai que, vai que, vai que Tô pressa Troca no paredão Black CDs Black CDs Mais um sucesso aí do paredão É pra brogar Toma Vai, vai, vai Isso a baguela, mina, cachorra, piranha, sabeca Então, então, então pode trazer ela Que o dodô dá um trato, põe um pelo e bota nela Então cancela A moça de família acerta que minha meta na favela É só pegar a mina perversa que soa E adestrado de cadela E adestrado de cadela E adestrado de cadela Noi pega, bota na tcheca, depois solta na vanguela Paredão do tomate, vamo JT Caminhão pedreira E salva aquela mina, cachorra, piranha, sapeca Então, então, então pode trazer ela Que o trato dá um trato, põe o pila e bota nela, então puxela A moça de família acerta que minha meta na favela Só pega a mina prevê, saca que eu sou a E a destra do dica dela, que eu sou a E a destra do dica dela Noi pega, bota na tcheca, depois solta na vanguela Todo mundo movimento, vai Noi pega, bota na tcheca, depois solta na vanguela Que eu sou a E a destra do dica dela Que eu sou a E a destra do dica dela Noi pega, bota na tcheca Vai Noi pega, bota na tcheca, depois solta na vanguela Noi pega, bota na tcheca, depois solta na vanguela Noi pega, bota na tcheca, depois solta na vanguela Meu parceiro Arimatéia, está a imagem, tamo JT Betinho CDs, Capitão Promoções, Germano Chaves, Devisco Produções E nós pega, bota na checa, depois solta na vanguela Nós pega, bota na checa, depois solta na vanguela Nós pega, bota na checa, depois solta na vanguela Nós pega, bota na checa, depois solta na vanguela Pizza Norte, meu parceiro Bruno, DJ Uga Uga, Mega Song Black CDs Black CDs Doutor Prisão, o trator da brigadeira Eu falei pro meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá folgando Me lembro antigamente, nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e nós gastando Eu falei pro meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá folgando Me lembro antigamente, tá trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e tá gastando Cê nem me conhece, tá me criticando, cheguei com meus corre, com os meus panos é normal Eu entendo, cê tá invejando, sou rico, sou jovem, sua mina me olhando Você nem tem de deixar no comando, e é por isso que tô sempre ganhando Muita vitória, ele tá abençoando, desde o começo tô te avisando E nós a transformação em realidade, sei muito bem quem que é o de verdade De maquilar e rolê na cidade, é tabachada e fumaça no pai Tá mandando elegante, estilo jogador, nós é moleque doido, é na velha e doutor O ponto não dá falta, ele capotou, só queria ver a cara de quem duvidou Eu falei pro meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá folgando Me lembro antigamente, nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e dói gastando Eu falei pro meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá folgando Me lembro antigamente, nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e dói gastando Passa de jeta, passo era sonho com grave topado Casa no vento e brilhando, dentro o sol usa aliado Tocando sem rumo e sem preocupação com o jeito engatado Tamo melhor do que imaginamos, contra a falsidade, tô blindado Pra jantar de fé, tô com Deus, os verdadeiros do lado Sofrimento do passado, caixaveira no asfalto Quem disse que não ia ver, nós de um parque barulho solotado Fossem parecendo um aquário, onde vamos ver é respeitado Eu falei pro meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá folgando Me lembro antigamente, nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e dói gastando Eu falei pro meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá folgando Me lembro antigamente, nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e dói gastando Então vai Então vai Vai Vou deixar a vontade que eu tenho um parça, meu bem Dinheiro era um problema, hoje tem salve e fumaça, só é de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não vem E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empina esse rabo, caralho gostosa lá vai E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empina esse rabo, caralho gostosa lá vai Eu sei, tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho um parça Meu bem, dinheiro era um problema, hoje tem salve e fumaça, só é de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não vem E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empina esse rabo, caralho gostosa lá vai E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empina esse rabo, caralho gostosa lá vai Tô depressa, aquele jeito Eu só trabalho com dinheiro alto, mano não vem querer seguir meus passos É que eu faço, parece eu faço E agora tô blindado ou prateado, qualquer coisa beba, a gente dá fuga de jetski Sai do porto e só para na costa do bafim, já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dólar, vários euros e vários quilates Qualquer coisa beba, a gente dá fuga de jetski Sai do porto e só para na costa do bafim, já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dólar, vários euros e vários quilates Transe em alto mar, olha o tubarão Tô só por cima baby, tô mergulhadão A mais de 100 no jet, eu e ele é flex Valente de mergulho é minha Juliette Vi na garupa do jet ou da minha trezenta Sua bunda balança baby, câmera lenta Na garupa do jet ou da minha trezenta Sua bunda balança Cabelinho na régua, trajetão Chuva de pepeca, malvadão Enche o copo dela, num bailão Emprasada num baile de copão na mão Acelerei o jet, 300 por hora Se eu mandar o papinho, ela vem agora Sentando pra mim, do jeito que ela adora FLEXIVERS, FLEXIVERS Sai do Salvador e para lá em Malibu Lá tem uma festa pra nós, o whisky e Red Bull Embrasa a noite toda, leva a gata loira Empina o bumbum no jet e mostra a boba Na casa de praia rolou uma putaria Um coroa procurando sua filha No meio da multidão ela ficou perdida Não posso fazer nada, ela escolheu essa vida Meu pescoço congelado, tem atisado no boot Ela pede tapa de quatro, quer curtir comigo a noite Você deve tá bolado, porque o bonde é prateado Porque todo é mais brabo, porque vestir igual doce Meu foco no pódio, hoje eu temo e posso Avisar pros meus mano, que esse mundo é nosso Meu foco no pódio, hoje eu temo e posso Avisar pros meus mano, que esse mundo é nosso Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado, prateado Qualquer coisa beba, a gente dá folga de jetski Sai do porto e só para na coxa do mafim Já deixei a nossa, espera uma macerade Vários dola, vários euros e vários quilates Qualquer coisa beba, a gente dá folga de jetski Sai do porto e só para na coxa do mafim Já deixei a nossa, espera uma macerade Vários dola, vários euros e vários quilates Daqui no jeito, daqui no pique Alô, Samp, é nóis, hein Aham, aham, aham Black CDs Black CDs Tudo pressão O trator da brigadeira Ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho A última vez não saiu da sua mente Que seu tesão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho É que ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho A última vez não saiu da sua mente Que seu tesão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho Desde o tempo da escola Viajava dela e não me dava bola Depois de um tempo tudo foi mudando Fiquei famoso, o cachê aumentando Hoje nós andamos de nave do ano Eles comentam que nós tá roubando Não tô ligando o que eles tão falando Só quero essa safada mamando Pega esse canto, joga na cena Pega esse cash, joga na mesa Sobe balão, desce cerveja Tô vendo que hoje é sexta-feira Conte de vez, hoje de bananeira Moleque CDs Olha esse back do vídeo marrom Vamos fuder escutando esse som Ela vem de longe pra sentar pro pai Sabe que o trator é quem te satisfaz Se ela pede tudo eu boto um pouco mais Entra na minha vando, não sai nunca mais Ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho A última vez não saiu da sua mente Que seu tesão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho É que ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho A última vez não saiu da sua mente Que seu tesão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho Fala que só eu faço com jeitinho Fala que só eu faço com jeitinho Toma, capital promoção Germano Chaves E fim de semana chegou e tu sabe que é safadeza lá fora Tá um poçante, meu combo já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você tem moral Veio pra favela, tá sentado no grau Pegou o trator que eu vou bastar, como é que faz? Senta no colo do filho Sarra no colo do pai Senta no colo do pai Senta no colo do pai Senta no, senta no, senta vai No colo do pai Sarra no, sarra no, sarra vai No colo do pai Senta no, senta no, senta vai No colo do pai Sarra no, sarra no, sarra vai No colo do pai Demisos que produções Meu parceiro DJ Douglas Ao vivo na social do trator Daquele jeito, daquele vídeo Vai! Fim de semana chegou e tu sabe que é safadeza Lá fora tá um poçante, meu combo já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você tem moral Veio pra favela, tá sentado no grau Pegou o trator que eu vou bastar, como é que faz? Senta no colo do filho Sarra no colo do pai Senta no colo do filho Sarra no colo do pai Senta no colo do filho Sarra no colo do pai Senta no colo do filho Isso novinha, vai, vai, vai Vai! Senta no, senta no, senta vai No colo do pai Sarra, sarra no, sarra vai No colo do pai Senta no, senta no As novinha de frente, o paredão, a empina, a budi, vai Vai, 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 vai Senta no colo do filho Sarra no colo do... Senta no colo do filho Sarra no colo do pai Senta no colo do filho Sarra no colo do pai Senta no colo do filho Sarra no colo do pai Meu parceiro Felipe Gravações DJ Uga Uga Pega só Vai! DJ Tordinho Palma Black CTS Black CTS Doutor Pressão O Trator da Brigadeira Hoje eu acordei, era de mãe Ela tava fazendo mãe Eu quero marular Hoje eu fiz as pazes Com a torcida Me diz o que você sonha Eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu Mas amanhã sou meu Eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir Se quer tirar Não para ou ir pra escolher o lugar Eu vou me mudar pra mais Eu tô cansado desse highlight Amor, cê quer que eu faça mala A gente balha em outro balas Eu vou me mudar pra mais Eu tô cansado desse highlight Amor, cê quer que eu faça mala A gente balha em outro balas Mas a gente não se ilude Ela pede forte e vaza água da jacuzzi Ela aproveita dessa nossa vida Fute, de fluxo, de luxo, de tudo um pouco Deita nesse quarto, observa a luz da lua Você parece um quadro, isso mesmo eu dou valor Você parece sal na água de sara Atinge o nivano, meu sansara Tira uma semana e fazer nada Só eu e você de madrugada em sol Hoje eu acordei, era de mãe Ela tava fazendo mãe, eu quero marolar Hoje eu fiz as pazes com a torcida Me diz o que você sonha, eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu Mas amanhã sou meu, eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir Cê quer tirar no par ou ímpar e escolher o lugar Eu vou me mudar pra amante Eu tô cansado desse highlight Amor, cê quer que eu faça mala A gente balha em outro balas Eu vou me mudar pra amante Eu tô cansado desse highlight Amor, cê quer que eu faça mala A gente balha em outro balas Black CDs Black CDs Doutor Fressão O Doutor da Brigadeira Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e se envolver no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabe do que pode e fica a vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e se envolver no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar E quando eu tô te chamo Cê não pensa em me ligar E quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabe do que pode e fica a vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem E eu te faço uma canção Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem E larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Esquece e larga tudo e vem E larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Alô, JG, Supermarca Meu parceiro Jonah Até nós Melhor que tá tendo GD da mídia Vai que vai Alô, parceiro Felipe Gravações Moral CDs Giuseppe Gravações Anam, anam Tiringiririri Black CDs Black CDs Doutor Pressão O Trator da Brigadeira Olha quem tá de novo na conveniência Com o som topado no último volume Frentes de segurança tão sem paciência Mas toda noite aqui tá virando costume E quando a viatura passa, a gente abaixa o som Mas quando ela vai, a gente aumenta o paredão É que o proibido sempre é mais gostoso Eu tô dando fuga da polícia e da patroa Quem cola comigo sabe que eu sou fogo Hoje eu tô com uma e amanhã vou tá com outra Eu gosto é dessa porra Já tamo na décima segunda saideira Eu gosto é dessa louca Quando ela bebe, sobe em cima da mesa Coisa boa E sem a gente perceber, já amanheceu o tempo voa E sem a gente perceber, já enlouqueceu Altas horas da madruga Se elas em brasa, ninguém segura No grave do funk, elas jogam na bunda Tudo chapada de amarola Pé na maluca Pé na maluca, elas que promovam a loucura Quando quer um rolê diferente Ela chama amiguinha e eu boto nas duas Joga bebida na beat Depois joga ela dentro da suíte Joga safada na cama, a redonda é só E ela não resiste, grita no nome do chefe do crime Tem um bala na beguida, suprime Bota na boca da piranha, ela fica loucou na doida sem limite E quando a viatura passa, a gente abaixa o som Mas quando ela vai, a gente aumenta o paredão É que o proibido sempre é mais gostoso Eu tô dando fuga da polícia e da patroa Quem cola comigo sabe que eu sou fogo Hoje eu tô com uma e amanhã vou tá com outra E o gosto é dessa porra Já tamo na décima segunda saideira Eu gosto é dessa louca Quando ela bebe, sobe em cima da mesa Ou coisa boa E quando a gente perceber, já amanheceu O tempo voa E sem a gente perceber, já enlouqueceu Mas é senhor Aham, 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 aham Tô, tô pressa Alô, JJ, tamo junto, hein Alô, está Brasil É nós FLEXIDES Olha Repetório novo Daquele jeito Daquele pico Vai balançando, vai Vai balançando Tá viciada, né? Acostumada leva a tapa No palhão, tu quer? Tu quer levar a tapa na raba Tá viciada, né? Acostumada leva a tapa No palhão, tu quer? Tu quer levar a tapa na raba Tá daquele jeito Do jeito que nós chamarra Vou aproveitar o vucu Pra sarrar na tua raba Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vucu Pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vucu Pra sarrar no nosso rabo Alô, meu parceiro Cristiano Arte reveste Daquele jeito É que se Deus Alô, hiperdental é nós MV Auto Center Tá viciada, né? Acostumada leva a tapa No palhão, tu quer? Tu quer levar a tapa na raba Viciada, né? Acostumada leva a tapa No palhão, tu quer? Tu quer levar a tapa na raba Tá daquele jeito Do jeito que nós chamarra Vou aproveitar o vucu Pra sarrar na tua raba Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vucu Pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vucu Pra sarrar no nosso rabo Aproveita um FUCU 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 Aproveita um FUCU 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 Alô pro personal Felipe, tamo junto Academia Get Feet daquele jeito Alô Neguidas, Recomendas, é nós É o gato preto Black CDs Aham Repertório novo pra brocar no paredão Toda pressa Naquele jeito, naquele pique Então vamos De cabelinho na régua Bigode fininho Brotei na favela, ela se amarrou em mim Só porque eu sou neguinho Do cabelo loirinho Senta gostosinho que eu vou botar no teu brelim Senta gostosinho que eu vou botar no teu brelim Oi seu cabelo da loirinho Senta o centro por não vir Então vai, bigode fininho Senta o centro gostosinho Bigode fininho e soca tudo no brelim Então vai, bigode fininho e soca tudo no brelim Vou ficar onde é com a toga e marque seu gostosinho Vou ficar onde é com a toga e marque seu gostosinho Toca tudo, toca tudo, toca tudo no brelim E eu soca, toca, toca, toca tudo no brelim Então vai Alô bugi do cavaco, tamo junto O Alago no estourar Black CDs, low CDs Alô Limpi MP3, tamo junto De cabelinho na régua Bigode fininho Brotei na favela, ela se amarrou em mim Só porque eu sou neguinho Do cabelo loirinho Brota na minha base que eu vou botar gostosinho Senta bem gostoso que eu vou botar no teu brelim Oi, seu cabelo da loirinho Cento, cento, por não vir Então vai Bigode fininho e oi, cento, cento gostosinho Bigode fininho e soca tudo no brelim Então vai Bigode fininho e soca tudo no brelim Vou ficar onde é com a toga e marque seu gostosinho Vou ficar onde é com a toga e marque seu gostosinho Toca tudo, toca tudo no brelim Soca, toca, toca, toca tudo no brelim Alô Felipe Gravações Alô DJ Uga Uga, tamo junto É a carreta do pra noite Alô maninho do paredão